Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de produtos acabados Gente, eu tô muito orgulhosa de mim, tô acabando com muitos produtos Isso é muito legal Porque, primeiro, que eu consigo terminar as coisas que eu tenho Tantas coisas que eu ganho das empresas pra testar Tantas coisas que eu compro mesmo Então é muito bom ver o potinho acabando Ao mesmo tempo que, assim, tem coisas que eu falo Não acaba, por favor, porque é muito caro Tem coisas que eu falo Poxa vida, ainda bem que eu consegui terminar Quero testar outra marca Quero testar outro tipo de produto E eu acho que isso também ajuda muito vocês A comprarem mais conscientemente A usarem as suas coisas primeiro Antes de comprar uma coisa nova E até mesmo se você for compulsiva como eu Sair comprando as coisas assim aleatoriamente Você termina as suas coisas rapidinho Pra poder começar a usar as coisas novas Enfim, o importante é não acumular coisas em casa É não deixar as coisas estragarem Sempre ter um consumo consciente Pra não gastar dinheiro à toa Porque o dinheiro não tá nascendo em árvore ainda, né gente? Se alguém tiver uma árvore que nasce dinheiro Me dá uma mudinha que eu tô querendo Então vamos lá, gente A caixa mais famosa do Brasil Ou nem tanto Com todos os produtos que eu terminei aqui Nesses últimos tempos Eu acredito que eu fiz um vídeo desse no mês passado Não sei Vamos lá, gente Shampoo O de sempre vai tá aqui Que é o Pantene Brilho Extremo Como eu já falei pra vocês É mais o meu marido que tá usando Porque por conta do cabelo colorido Eu tô usando outro tipo de shampoo Que é um shampoo sem sulfato Então eu não tô usando Mas o netinho também lava o cabelo todo dia Então acaba rápido Então mais um Pantene Brilho Extremo Ele é transparente Mas ele não deixa o cabelo ressecado É incrível, gente É um dos melhores shampoos que eu já usei Quando eu era loira Eu usava muito, muito, muito Também, gente Isso aqui é muito nostalgia Anos 90 Shampoo Darlene Olha, gente Eu tô pra falar pra vocês Que é um dos melhores shampoos Que eu já usei Na questão cheiro É um dos shampoos mais cheirosos Que existe no mercado Ele é muito baratinho No meu cabelo pelo menos Ele não resseca Não faz nada de ruim Ele limpa muito bem Nossa, gente Isso aqui tem um cheiro maravilhoso Esse da tampinha rosa E o da tampinha roxa São os mais cheirosos São mar... 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 Calma São maravilhosos Porque eles limpam o meu cabelo E deixam com um cheiro maravilhoso Gente, o cheiro fica Até a próxima lavagem É muito incrível Eu comprei ele faz um tempo Acho que foi quando eu comecei A tingir o meu cabelo E ele tirava toda a minha tinta Então eu parei de usar Mas se você tem um cabelo normal Cabelo virgem Cabelo que é loiro Sei lá E quer usar no dia a dia Ele é muito maravilhoso Acabamos com esse shampoo aqui Muito, muito, muito Incrível Mais um produto de cuidados Eu terminei com esse mousse de limpeza Que, gente, isso aqui Eu tava com ele há mil anos Mas aí eu deixei ele do lado Ali da minha pia E eu tava usando ele pra lavar meu rosto Todos os dias da noite Porque ele é levinho, sabe? Refrescante pra dormir Ou até mesmo quando eu acordava No outro dia Tanto faz Enfim Ele é um mousse de limpeza Mas ele não é bem um mousse, tá, gente? Ele é um líquido Que, por causa da embalagem pump Ele sai uma espuma Então ele limpa bem gentilmente o rosto É bem legal pra você lavar o rosto de manhã Ele dá uma sensação de refrescância no rosto Eu gostei bastante Eu recebi da Nivea há muito tempo atrás E eu acho que tem resenha no blog, gente Eu acho que tem Muito bom, tá? Se você quiser comprar Tá aprovado, pode comprar É bem gostosinho Não resseca a pele Não deixa a pele repuxando Mas limpa bem legal, tá? Gostei bastante Terminei Terminei com o meu creminho Baby Dove Eu tava usando esse creme aqui Todos os dias, à noite Antes de dormir Porque ele é um creme mais pesadão, assim Então ele é um creme, gente Sim, de assaduras, tá? De bunda de nenê Só que eu tava usando ele no rosto Porque eu vi um post Da Ju, do Juro Valendo E ela fez um post só sobre o Baby Dove E um dos usos do Baby Dove Além, claro, de usar o bunda do nenê É pra você passar no rosto Porque ele é um produto muito hidratante Então, por isso que eu tava usando no rosto Muita gente usa também ele no rosto Gosta muito E, gente, por mais que ele seja um creme pesado Ele não deixa a minha pele oleosa A minha pele é mista Eu sou oleosa na zona T E ele não deixa a minha pele mais oleosa Pelo contrário No outro dia de manhã Minha pele acordava sequinha Então, muito maravilhoso Pena que acabou Preciso comprar outro E agora, produtos de maquiagem Eu fiz uma limpa Nas minhas coisas de maquiagem Teve coisas que eu precisei jogar fora Porque tava vencida Então, veio pra cá, tá? A primeira é essa base Extra leve Da Natura Faces Gente A minha cor é bege claro Mas ela é muito clara Pra minha pele E eu joguei ela fora Porque ela tá, tipo assim Faltando um dedinho pra terminar E ela tá com umas pontinhas Uns pontinhos vermelhos Aqui na embalagem Então, achei melhor jogar fora Não sei nem quando venceu isso aqui Então, é uma base muito boa Se você quer uma base levinha pro dia a dia Ela é ótima Ela é baratinha Ela é levinha Mas ela cobre até que legalzinho Então, eu indico sim E se eu precisar comprar uma base Mais pro dia a dia Com certeza eu vou comprar ela Outra coisa que foi pro lixo Porque já venceu Já venceu É o BB Base Multibenefício Com FPS30 da Natura Gente Esse produto é muito bom Ele cobre bem Ele tem uma textura em mousse Fica bem sequinho na pele Só que tem um problema Eu não consigo tirar ele daqui Eu tenho que quase arrancar minha mão fora Apertando Porque ele ficou duro Ele virou um mousse Mas ele virou um mousse, gente Que não sai da embalagem Eu não sei o que aconteceu Então eu vou jogar fora por esses dois motivos Claro, porque tá vencido E segundo, porque eu não consigo tirar ele daqui Quando eu aperto Ele sai uma miserinha assim Então eu nem conseguia passar direito Não sei o que aconteceu Não sei se eu vou comprar de novo ou não Também não sei se eu indico Também deve tá, tipo, um dedinho pra acabar O BB Cream BB Cream Da Candice Berenice Esse aqui venceu agora Nesse mês Então por isso que eu tô jogando fora Não vou comprar de novo Porque eu tenho outros produtos Pra terminar de usar Mas ele é muito bom Quando eu recebi ele na época Eu fiz muitos vídeos falando sobre ele Fiz resenha Enfim Ele é muito bom mesmo Então se você quer um BB Cream nacional Bom e barato Eu indico sim esse daqui Mas eu não vou comprar de novo Outro produto que infelizmente Eu tenho que jogar fora Porque eu não consegui terminar de usar É esse fluido protetor facial Ultra leve Tonalizante Da Natura Cronos Quem vê meus vídeos há um bom tempo Sabe o quanto eu gosto Desse produto aqui O meu é na cor claro médio A cobertura dele é muito legal Ele é leve Mas ele cobre bem Sabe? Ele uniformiza muito bem a pele Só que ele é bem hidratante Mas passando o pozinho por cima Ele ficava super sequinho Então eu acho que vale muito Muito, muito a pena Muitas leitoras minhas Compraram ele De tanto que eu falei Porque ele realmente é muito bom E elas amaram Então esse aqui eu indico muito E eu acho que eu quero Comprar ele de novo sim Ele é um pouquinho caro Porque ele é da linha Cronos Então assim Ele também tem uma coisa Meio anti-idade Mas vale a pena Sabe gente? Ele tem um biquinho assim O aplicador Não sei se eu vou comprar por agora Mas eu acho que eu compraria Vou comprar mais pra frente sim Porque ele é muito bom Também gente Vou me livrar Vou jogar fora Dessa base em pó Da Kiko Milano O aplicador já tá desfazendo E isso já me dá um pouquinho de nojo Já faz uns 2, 3 anos Que eu tenho ela Então eu fiquei meio receosa De continuar a usar E me dar alergia Então eu vou jogar fora Tenho também só um pouquinho De base aqui no final Eu tinha uma outra dela compacta Que eu consegui terminar Gente E era muito maravilhosa Base em pó Que é uma das coisas Mais maravilhosas Que tem na face da terra Porque é muito fácil de aplicar Você consegue aplicar Indo pro trabalho Sabe? Você não precisa ficar ali Precidando muita atenção Passou com um pincel Ou com uma esponjinha Tá ótimo Mas eu quero muito Comprar uma outra base em pó Se vocês tiverem alguma Muito legal E que não seja muito cara Claro Vocês me indicam aqui Nos comentários Que eu vou gostar muito Então isso aqui também Vai pro lixo Esse aqui sim Eu terminei É o meu corretivo favorito Que é o Instant Age Remind Da Maybelline Quem me conhece Há muito tempo também Que assiste meus vídeos Há muito tempo Sabe que eu sou apaixonada Por esse corretivo Eu tô usando ele Hoje por sinal Ele é hidratante Eu tenho a área aqui Debaixo dos olhos Muito seca Então ele é um produto hidratante Mas ao mesmo tempo Não fica melecado Sabe? Depois que eu passei Um pozinho fino Ele fica no lugar E não sai Não vende no Brasil Gente Acho que uma das perguntas Que eu mais recebo Que eu mais recebo É se onde eu comprei Não vende no Brasil Maybelline Vamos vender gente No Brasil Vocês trazem tanta coisa Pra cá Vamos trazer o corretivo A base já existe O corretivo não Por quê? Só vende lá fora Então eu peço Para as amigas trazerem Quando vão viajar Ok? E pra finalizar gente O último produtinho Que eu vou me desfazer Que meio que acabou Meio que não É o delineador em gel O da MAC O Black Track A cor é Black Track Ele se chama Fluid Line Sim Ele meio que acabou Porque ele já secou Sabe? Mas eu consegui usar ele Quase até o final Muita gente não consegue Usar ele quase até o final Porque ele seca Mas eu O segredo Um dos segredos Eu acho que é Você pegou no pincel Você tampa Aí você aplica Aí você abre Pega mais Tampa Aplica Porque senão gente Ele seca mesmo Tá? É um dos melhores Delineadores em gel Que eu já usei na minha vida Se você tiver também Algum delineador em gel Pra me indicar Que seja bom E não muito caro Deixa pra mim aqui Nos comentários Porque gente Eu sou blogueira Mas eu não conheço tudo Sabe? Então as vezes Vocês conhecem mais coisas Do que eu Coisas diferentes Então indica pra mim Que eu quero muito Comprar um outro Delineador em gel Pra mim Mas o da MAC Que por enquanto Que por enquanto Não vou comprar não Porque é um pouco caro E a gente tá na crise Não dá pra gastar Cento e poucos reais Em apenas um delineador Né gente? E é isso gente Esses são meus produtos Terminados agora do mês Eu vou contar como mês de abril Tá? Mas também teve um pouquinho De março Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que inspire você A terminar os seus produtos A ter um consumo consciente De cosméticos De maquiagem Porque a gente não precisa De tudo que tá na loja Por mais que a gente ache Que a gente precise Nós não precisamos É melhor terminar o produtinho E depois ir lá comprar outro Tá bom? Deixe seu joinha aqui embaixo Não esquece Se inscreve no canal Pra você não perder mais nenhum vídeo E me siga nas redes sociais também Que é muito importante pra mim E você sabe de tudo lá Primeiro, como sempre Um beijo pra vocês E a gente se vê no próximo vídeo Tchau!